Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 para o PC no modo rumo ao estrelato. Estamos na nossa terceira temporada ao serviço do Fulham e hoje pessoal é o último jogo do campeonato da Premier League. E ontem ganhámos a Liga Europa frente a alguém que por 4 a 1, depois de estarmos a perder um 0, fizemos uma excelente recuperação e ganhámos a Liga Europa. Foi um grande jogo e hoje temos aqui o último encontro da Premier League que vai ser contra o Aston Villa. Aston Villa este que foi a equipa que nos eliminou da FA Cup, não sei se se lembram, mas foi a equipa que nos eliminou da FA Cup. E vamos jogar contra eles agora, vai ser o último jogo. Vamos ver se, vamos ver, ou seja, este jogo, para conseguirmos aqui o terceiro lugar, somos mesmo obrigados a ganhar e esperar que acho que é o Tottenham que perca pontos. Ou então, para mantermos também o quarto lugar, porque se a gente perde e o Manchester City ganha, passamos à frente. Ou seja, com este jogo nós podemos ficar em terceiro, em quarto ou em quinto lugar. Neste momento estamos em quarto, mas não está seguro ainda. Se ganharmos o jogo em quarto lugar, ficamos de certeza, mas se o Tottenham perder pontos, podemos ultrapassar o Tottenham e acabarmos a temporada em terceiro lugar, o que seria muito bom. Mas vamos ver, vamos ver como é que isto vai correr. Porque o terceiro lugar, lá está, não depende só de nós, não é? O quarto sim, o quarto só depende de nós, o terceiro lugar não. Mas pronto, eu para já vou jogar para o quarto lugar, claro, não é? Porque é o lugar onde nós podemos ficar dependente só de nós. Depois do terceiro lugar, vamos ver, vamos ver se o Tottenham perde pontos e que nos meta no terceiro lugar. Vamos ver. Para já o objetivo é concentração neste jogo e ganhá-lo. Esse é que é o objetivo. Mas porque é que eu tenho ali um cartão amarelo? Não me lembro disto. E não me lembro. Tanto não me lembro que não concordo. Não concordo com aquele cartão amarelo ali. Não sei o que é que aquilo está ali a fazer, mas pronto. Pronto, está tudo a posto já. Já devem estar todos cansados, desejosos de acabar aqui. Desejosos de que acabe aqui o último jogo, a última jornada do campeonato, para ir em férias, não é? Os jogadores já devem estar cansados. Mas pronto, ainda temos aqui este duelo. Este último duelo. É o ponto a pé de saída. Ah, bateu ali na defesa. Pelo aqui tem o mérito de conseguir finalizar-se foi o peça, mas muito dificilmente. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, isso é nossa. O Fulham conseguiu sair por cima no último encontro entre estas duas equipas e de certeza que os adeptos estão... Olha o remate! Ai, 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 ai. Corta para longe de qualquer maneira. Está vencendo. Deixa-se aí, deixa-se aí. Ah, mas que passo foi esse? Para ninguém. Não percebi. Não percebi, não percebi este passo. Vai lá, não fico só olhar para a bola. Que tão mal jogado que este gajo... Jogou tão mal este gajo. Cabeceia nas alturas. Oi, 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 oi. Um bom remate, mas não se torte o efeito. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Pedro. Não larga aquela bola. Ah, partiu o touro. Aí, partiu. Grande cueca que eu fiz ao gajo, men. Ah, caraças. Que cueca que eu fiz a esse gajo. Mas estes gajos ficaram a olhar para a bola porquê, meu? Porquê, meu? Estavam lá dois gajos e ficaram a olhar para a bola. Não percebo, meu. Não percebo porquê. Ele não estava sozinho no ataque. Não, pá. No meio de dois ou três, meu irmão. Assim não consigo também, né? É muito importante que os avançados também saibam defender. Há muitas situações no jogo em que estes aspectos defensivos podem fazer a diferença. Janserri, vira o flanco do jogo. Bola para o outro lado. Pedro. Pedro. Tome! Lá dentro! Inaugurar o marcador, Jimmy! Nice! Claro, excelente recepção orientada. Muito bom, men. Muito bom. Aqui, grande passo. Grande passo aqui. Tal. E ali, num curto espaço, né? Tive que decidir rápido. Tira, tira. Tira. Isso. Ah, mas tu esqueceste da bola, men. Aí! Foi mais forte que o adversário. Tenta colocar nas costas. Pedro! O que é que este gajo fez, men? Nem que a baliza tivesse rodas. E aí, aquele desperdício, men. Que desperdício, men. Mas depois foi o mais importante. O golo. Ó, ofereci. Aí, o que é que este gajo foi fazer, men? Fez o mais difícil. Este gajo fez o mais difícil. E tenta jogar com o perigo. Vai lá. Tira a bola lá, esse gajo. Esse gajo não joga nada. Vai lá. Ah, tinha que ser. Já estava com saudades destas faltinhas. E aí, o que é que tu chegas lá? Bora. Ah, viraste o flanco. Vai lá. Vai lá, pressiona, meu. Neste momento, o único golo do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o... E estes gajos ficam parados, meu. Fogo! Tenta cruzar. E a defesa a resolver de qualquer maneira. Boa. Jean Serri. Procura alguém mais adiante. É falta. Ah, ok. Era um golo. Era um golaço, man. Ah, caralho. A espada não passou. Vai, vai. Calma. Toma lá dentro. Mais um. Mais um para conta aqui do tio. Nice. Bela maneira de terminar o campeonato, né? Bela maneira. Bela maneira. Rápido, direto à baliza. Tinho perfeito. Estão a ver aqui o desenrolar da jogada. Não tem nada que saber. Não tem nada que saber. Ok. E fechamos aqui a primeira parte com um gol, né? Aí era tão nice. Acabámos aqui o campeonato a fazer aqui um at-trick. Era tão nice. Vou tentar, né? Vou tentar fazer um at-trick. Falta um gol. Vou tentar. E seguem na frente com este 2-0. Para quem só sintonizou agora, estamos nos instantes iniciais do segundo tempo. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Gede Inak abre no flanco. Calma, calma, calma. Elgazi mete a bola para o miolo. Pedro, está com tudo para fazer um at-trick hoje? Sim. E ele tem muito jogo pela frente. Se ele conseguir manter este nível em frente à baliza, pode marcar o terceiro golo. É para lá, arga-me, meu. Ah, eu é que faço falta. Então o gajo veio-me agarrar quase desde o meio-campo, meu. Como é que sou eu que faço falta, men? Olha para isto. O gajo veio-me agarrar desde o meio-campo quase, men. E depois eu é que faço falta. Ah. Estão andando a brincar aí, hein? Então essa era tudo, men. Isso. Ei, que pisa, men. Era um golaço. Para longe do perigo. Fogo. Tira. Nossa, nossa, nossa. Calma. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, fogo. O contra-ataque ganha força. Vai. Janserri. Passa muito perigoso. Ah, fogo. Cortou mesmo ali na pele. Olha, 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 olha. O Fulham vai aproveitar a pausa no jogo para mexer no 11. Vai, marca isso, men. E rechaça aquela bola. Fogo. Eu não consigo passar por este gajo, men. Não vacilou. Desgraçado. Foi terminado e conseguiu fazer o corte. E pode ter chegado o momento de gerir o ritmo de jogo. O objetivo está garantido. Vieto procura alguém na frente. Pedro marcou já por duas vezes nesta partida. É um passo de... Olha a oportunidade. Ah, caraças. Era bem jogado. E aí, vai lá, meu. Não consegue resolver o lance e passa o perigo. A sério? É pá, larga-me, men. Olha que agarram-me, men. Vieto. Pedro. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. É pá, então. 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 O treinador percebeu que ele estava completamente desgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. É pá, foda-me. O que é isto, men? Que desgraçado, men. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber depósitos para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Caraças, men. Caraças, Jimmy. Tenha calma. Tenha calma. Era um golo decisivo. Colocava a equipa com três golos de vantagem. Então é agora. É agora o golo. E aí, atira. Aí, a fogo. Isso. Aí, como é que eu não marco isto, meu? Fogo. Como é que eu desperdicei isto? Faltam opções para definir a jogada. Vai ter que segurar. Tentaram trabalhar o lance a partir de trás, mas na verdade nunca conseguiram progredir. Ixi. Vou com a bola na tromba. Dá, não vou. Assim não vou conseguir fazer a atrica. E a bola vai para diante. Vira o jogo mais à esquerda. Faltou a precisão no passo. É, mas estes são os passos mais complicados de fazer. Só resultam com a precisão total. Sozinho, sozinho não consigo, não é? Bem, pessoal, não consegui um atrico, mas marquei dois golos. O árbitro apita para o final da partida. Tive a oportunidade para fazer um atrico, mas não consegui. Não consegui fazer. E agora vamos ver o resultado do Tottenham. É a última jornada do campeonato. Natural que as equipas cheguem a esta altura um pouco cansadas. Pelo menos o quarto lugar nós ficámos. Nós garantimos o quarto lugar. Aí está. Vinda, Jimmy. Aí está. Ok, então vamos lá ver como é que isto termina tudo. Ora então, temos o último encontro, é a última jornada. Fulham 2, Aston Villa 0, Newcastle United 0, Leicester City 1, Crystal Palace Urban Mouth 0, Huddersfield Town 1, Brighton 0, Norwich City 0, Everton 4, Watford 3, Burnley 1, Arsenal 1, Manchester City 0. Olha, ainda por cima o Manchester City perdeu, mas o Tottenham ganhou. Por isso ficámos em quarto lugar. Liverpool 1, Wolverhampton 1, Chelsea 0, Manchester United 1 e Tottenham 1, West Ham United 0. Por isso ficámos a dois pontos, é pena. É pena. E foi tudo por causa daquele jogo, daquele último jogo, antes da final da Liga Europa, aquele jogo que desperdiçámos e empatámos a uma bola. Esse jogo, esse jogo, se tivéssemos ganho esse jogo, tínhamos acabado aqui agora em terceiro lugar. Mas pronto. Pessoal, o Liverpool então campeão, vice-campeão o Chelsea. O Tottenham está no último lugar do pódio, que é os três primeiros. E depois, estamos ali, nós, num merecidíssimo, na minha opinião, quarto lugar. Para um Fulham, eu acho que é um... Fizemos uma grande temporada, acho eu. Na minha opinião, fizemos uma grande temporada e terminámos então em quarto lugar. Ainda ganhámos o primeiro troféu, que eu esqueço-me sempre do nome. Camunity Shield, FA Camunity Shield, acho que é isso. Ganhámos esse troféu. Terminámos aqui em quarto lugar e ganhámos a Liga Europa. Por isso, no geral, eu acho que foi uma ótima temporada que nós conseguimos fazer. Aqui em último lugar, ficou o Edersfield Town e em penúltimo ficou o Brighton. Eu não sei quem é que desce, se são os três últimos. Eu não sei se... Já, são os três últimos que descem. Por isso, o Aston Villa, o Brighton e o Edersfield vão descer de divisão, não é? Bem, vamos continuar. Aqui, ficámos com os 82 de overall e vamos aqui agora ver mais algumas estatísticas, se calhar. O melhor 11 da Premier League foi anunciado e eu estou lá. Claro que eu estou lá, ao lado do Lacazette. Nice. Nice. E agora, não sei se vai haver aqui mais alguma coisa. Ah, fui lesionado. Fiquei lesionado neste jogo, Fónix. Bem, mas o que é? Eu queria aqui ver também os melhores marcadores. Onde é que se vê isso, men? Info sobre as competições. Eu acho que é aqui. Para já, olha. O F Europa League. E há melhores marcadores. Deixa-me lá ver. Aí, o Jimmy foi o melhor marcador da Liga Europa. Quanto é o Jimmy, men? Está ali, pessoal. 11 golos. O melhor marcador da Liga Europa. Está aqui. O teu Jimmy com 11 golos. Que grande Jimmy. Sim, senhor. Nice. E de assistências. De assistências. Para o golo. Jimmy também, com 9 assistências. Bem, o Jimmy brilhou na Liga Europa, men. Melhor marcador. O jogador com mais assistências para o golo. Está ali. E destacado. É que não há empate sequer. Nos melhores marcadores tivemos um golo a mais só, mas pronto. Um golo serve para... E chega para sermos o melhor marcador, não é? Mas aqui em assistências, 9. O segundo lugar teve 6. Por isso, aqui na Liga Europa, muito bom, men. Muito bom. E agora aqui? Até estou para ver aqui. Ah, pois. Aqui não fui eu. Onde é que eu estou? Quantos golos é que eu marquei? Não estou cá. Ah, estão ali. 11 golos. O melhor marcador foi... Aí a 23. Bem, eu marquei 11 golos. Já, pronto. Não foi mal, não é? Marquei 11 golos. Mas aqui nas assistências, eu acho que devo estar aqui... Ah, pois. Fui o melhor assistente na Premier League e na Liga Europa. E o melhor marcador na Liga Europa. Pessoal, eu acho que também, a nível individual, acho que fizemos uma temporada muito boa mesmo. Muito boa. Aqui não vale a pena ver, não é? Aqui não tem sequer. E aqui nem vale a pena ver porque fomos eliminados logo na primeira eliminatória. Por isso nem vale a pena. Nem vou aqui sequer ver. Agora, vamos é seguir caminho, não é? Vamos avançar calendário. Eu não sei se há aqui mais algum jogo, se não. Pessoal, se houver daqueles jogos das All-Stars, não sei das quantas, eu vou passar à frente. Eu não vou jogar esse jogo. Olha, recebi alta. Já estou recuperado. Nice. Então, vamos seguir caminho. Ok. Olha, se calhar ainda vai ver jogos de seleção. Deixa eu lá ver. Ou então, poderá ser só para o princípio da próxima temporada, não é? Também pode ser. Ya, último dia da época. Ya, não vai haver mais jogo nenhum. Exatamente. Se eu clicar aqui, vamos seguir já para a próxima temporada. E eu não vou fazer isso. Bem, pessoal. Eu vou dar aqui um save. E vamos ficar por aqui. E eu não vou fazer, não vou continuar com o rumo ao estrelato. Pessoal, eu explico-vos porquê. E não me levem a mal, mas eu explico-vos porquê. Vocês, vocês fartaram-se, fartaram-se. Muitos de vocês fartaram-se de pedir para eu voltar a trazer aqui o pé rumo ao estrelato porque vocês gostam de me ver jogar e é a série que vocês mais gostam e tudo mais. Eu fiz-vos a vontade, eu trouxe aqui com toda a vontade minha, porque eu também gosto de jogar pés, vocês sabem. E eu trouxe-vos aqui, então, uma terceira temporada, não é? Só que no primeiro episódio, aliás, nos primeiros episódios, eu não fiz só no primeiro, nos primeiros vídeos, nos primeiros vídeos, eu também vos pedi aqui uma pequena ajuda que era uma meta que eu gostava de ter, que era os 20 likes por cada vídeo de pés. Cada vídeo de pés tem à volta de, para aí acima de 50, 40, 50, às vezes até passa das 100 visualizações logo nas primeiras 24, 48 horas. Por isso, tem visualizações mais do que suficientes para ter 20 likes, pessoal. E vocês não me ajudaram, vocês não me ajudaram. Vocês simplesmente, se formos a ver todos os vídeos desta temporada, que são 50, este vai ser o 57, não é? É o 57. Houve para aí, se calhar, 3, 3 ou 4 vídeos, se calhar, que atingiram, que chegaram aos 20 likes ou que ultrapassaram o resto. É tudo 8, 9, 10, 11, 12. E, pessoal, vocês não me ajudaram. Por isso, eu fico um bocado triste convosco, não é, pessoal? Porque vocês pedem as coisas, eu trago-vos. E depois, eu também peço uma pequena ajuda vossa, que não custa nada, vocês não têm trabalho nenhum. É simplesmente fazer um clique no like. Mais nada, não têm trabalho nenhum. Mais trabalho tenho eu a fazer-vos a vontade, a gravar isto, a editar. A renderizar e, pronto, a perder aqui do meu tempo. Claro que eu também me divirto, se eu não me divertisse, eu não fazia isto. Mas, pronto, eu perco aqui o meu tempo, gasto aqui do meu tempo para fazer isto, para vocês se divertirem aí. Mas, depois, eu também peço-vos uma pequena ajuda, uma coisinha básica, simples, que é clicar. É um clique no like e vocês não o fazem, vocês não me ajudam. E, com isso, vocês estavam-me aqui a ajudar a que os meus vídeos chegassem a mais pessoas que, se calhar, também, provavelmente, até vão gostar de me ver e não me conhecem. E vocês não me estão a ajudar nesse aspecto. Por isso, pessoal, eu não vou fazer agora a quarta temporada. Hei de fazer, se calhar, depois. Ou, então, se calhar, já não faço mais e depois só faço rumo ao estrelato quando sair o próximo PES 2021, se calhar, não sei. Mas, amanhã, eu vou trazer... Eu queria trazer aqui PES. Não é o rumo ao estrelato. Eu queria fazer uma Master League. Mas, eu não sei se vou conseguir. Eu não vos prometo. Amanhã, às 8 horas, às 20 horas, se virem que saiu um vídeo de PES da Master League, foi porque eu consegui fazer aquilo que eu tenho em mente de fazer. Se sair outro jogo qualquer, é porque eu não consegui fazer. Mas, pronto, eu estou a contar, conseguir fazer e é, mais uma vez, porque também vocês votaram naquela votação que eu meti aí na Ava Comunidade. Se vocês queriam que eu fizesse uma Master League em live stream ou em episódios, como eu estou a fazer aqui o Rumo ao Estrelato, vocês, a maioria, 80 e tal por cento, quer que eu faça assim em episódios. E é, mais uma vontade que eu estou disposto a fazer para vocês ficarem aí contentes e se divertirem. Mas, pessoal, eu também gostava de atingir... Eu gostava de continuar a atingir a meta dos 20 likes na Master League. Por isso, se amanhã sair Master League, pessoal, eu gostava muito, muito, muito que todos os vídeos da Master League, todos os vídeos da temporada inteira, chegassem, pelo menos, no mínimo, aos 20 likes. Eu sei que vocês são capazes de fazer isso, porque os vídeos têm muito mais visualizações para conseguir os 20 likes. É uma ajuda tão pequenina que vocês me dão, tão pequenina e é tão grande que vocês não imaginam. Por isso, pessoal, eu não sei, vou tentar trazer Master League amanhã. Se, às 20 horas, sair de Master League, vocês ficam a saber o que eu consegui fazer. Se não, vai sair a série de outro jogo, mas ainda não sei. Amanhã, logo se vê o que é que vai acontecer aqui no canal. Ok, pessoal? Por isso, entretanto, esta temporada chegou ao fim. Rumo ao Estrelato, terceira temporada, acabou. Espero que tenham gostado de toda a temporada. No geral, eu acho que fizemos uma ótima temporada aqui com o Fulham. Acabámos em quarto lugar, ganhámos a Liga Europa. Foi o melhor marcador na Liga Europa. Foi o rei das assistências nas duas competições. Ganhámos o Caminho de Tichilte, foi logo o primeiro troféu aqui da temporada. Pessoal, eu acho que, no geral, foi uma temporada muito boa. Com isto, me despeço. Se gostaram, então, de toda esta temporada, já sabem o que fazer. É muito simples, pessoal. Likezinho de apoio, comentem, partilhem, subscrevam o canal, caso ainda não tenham feito. E passem também na descrição do vídeo para verem o que lá está. Peço desculpa por este pequeno desabafo. Isto também tem a ver com um vídeo que houve aí também de pés, que teve uma data de comentários exatamente sobre este tema. Eu tinha que também vos estar aqui a falar um bocadinho sobre isto, para vos explicar melhor, em vez de ser só por escrito, que eu também gosto, quero falar com vocês. Aliás, eu tenho que tirar aqui um tempinho para fazerem uma livezinha, nem que seja só para conversar com vocês e para vocês me fazerem perguntas e eu responder. Algo assim, uma coisa assim, só para nós estarmos aqui um bocadinho à conversa. Eu tenho que ver se tirar aqui um bocadinho do meu tempo para conseguir fazer isso. E depois, se eu conseguir, eu aviso-vos, não estressem que eu aviso-vos. Mas pronto, pessoal, vamos então ficar com este vídeo por aqui. Amanhã é logo se vê o que é que vai sair. E, pessoal, partilhem-se bem, ok? Até lá, então fiquem bem. E fui!